Gente, agora a gente tá indo pro aeroporto. Ai, Clara, a gente tá muito feliz, né, Clara? Porque a gente vai voar pelo céu. Desculpa se estiver balançando um pouquinho, é porque tá balançando bastante aqui, né? É, porque a gente tá aqui no chão, né? A gente tá indo, adivinha pra onde? Pro aeroporto. Não, a gente vai pro Rio de Janeiro. A primeira vez que a gente vai andar de avião. Ai, gente, será que é bom? Será que é ruim? Ai, eu não sei. Tão chegando aqui agora. E a gente tá muito feliz. A primeira vez, olha, a gente tá feliz, mas medo. Eu tô com medo, a Clara tá... Ela tá muito feliz porque é a primeira vez. Eu também tô feliz, mas eu tô com medo. Né, Clara? Eu, hein? Quem teria medo só de um fogo? Eu tenho medo dele não alunçar e a gente cair. Oi, gente! Hoje a gente tá aqui no aeroporto e a gente vai... Rio de Janeiro! E a gente já tá começando o vlog para ir pro Rio de Janeiro com vocês. Então, vamos lá com a gente. A gente falou que vai extravar um vlog, então tá aqui. Então, vamos lá com a gente. Música... Gente, vocês não acreditam quem vai viajar com a gente. Secretinho! Quando ele chegar, a gente mostra pra vocês. Comenta aqui embaixo quem você acha que é. E daí vocês vão tirar essa curiosidade. Então, vamos lá. Quando ele chegar, a gente mostra pra vocês. Oi, gente! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Como prometido, a gente tá aqui com o velhinho de carinho. Oi, gente! A gente vai viajar de avião hoje juntos. Eu tô muito animado. Essa é a cervecinha que a gente vai viajar. É a primeira vez que a gente vai viajar aqui. E a gente vai pra onde? Pro Rio de Janeiro! Isso aí, eu tô muito animada. Que a gente vai lá no YouTube Space. Isso aí. Vai ter reunião lá no YouTube Space. Vai ter passeio. Vai ter um monte de coisa. Vai ser super legal. Então, vamos lá, gente. Quando a gente... Let's go Rio de Janeiro! A gente vai comer aqui. Depois a gente vai embarcar e mostrar pra vocês. Isso aí. Então, 3, 2, 1 e... Música... Gente, a gente tá aqui agora no avião. O Fê tá aqui. Fala oi, Fê. Fê tá no fone de ouvido. Depois eles... Agora sim. Eu tô com medo, mas ao mesmo tempo eu tô bem feliz. Porque o Francis tá com a gente, né? Todo mundo sabe. Eu tô aqui assistindo a TVzinha. E parece que eu não tô fazendo nada. Música... Música... Bom dia, gente. Bom dia. Ontem a gente não gravou muito porque a gente tava se divertindo, rindo, brincando. É, a gente tava aproveitando. A gente foi lá na pizzaria. Foi super divertido. E a gente brincou com muitas amiguinhas. E hoje, gente, é sábado. É que dia? Dia do YouTube Space! E hoje a gente tá aqui com esse café da manhã lindo. Olha que lindo. É, não é lindo, gente? Tem frutinhas, tem pãezinhos, tem coisa muito linda. E eu tô bem ansiosa porque parece uma coisa mais gostosa que a outra. A gente tava com muitos youtubers brincando, né, Clara? E hoje tem mais no YouTube Space. A gente vai passar três dias aqui. A gente tá super feliz pra ficar com as fofurices de vocês. E a gente vai ficar cravando. Então acompanha. Gente, a gente já chegou aqui no YouTube Space. E olha o que a gente ganhou da Luísa Varenga. É um fone de unicórnio. Olha que lindo. Olha, Toto. É muito bem. A gente acabou de chegar aqui e agora a gente vai entrar. Vamos lá. Gente, a gente tá aqui com um cabuzinho. Oi, galera. A gente tá aqui no YouTube Space. E a gente tá ansiosa pra entrar. E a gente vai deixar um card aqui em cima do canal deles. Então, tchau. Tchau. Que lindo. Oi. Bonito. Tá todo perdido. Chique, né? Deixa o cachinho. Gente, a gente tá aqui com a Juliana Baltar. Oi, galera. Tudo bom? Conheçam o canal dela. É super legal. A gente vai deixar um card aqui em cima pra vocês irem lá conhecer, né, Ju? Gente, olha, você é muito fofinha. Se inscreva no canal deles. Olha só, como eu sou fofa. E você também é uma fofinha. É, porque eu não sou fofa ou a salsicha. Vai lá. Abraça, abraça, abraça. Esmaga. Ai, querida. Amém. Como é que vocês sabem o meu nome? E eu tô fazendo cosquinha em mim. Como é que... Vem cá, não me explica isso. Você tá vendo? Eu sou a internet. Tá, eu achei, não. Tá o 22. E você é a Maria Camila, né? Tá, e você é a Maria Camila agora, não, né? Não é que... Vocês gostaram do espaço? Tá bonito? Tá bom. 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 Vai precisar. Vai. Eu vou fazer um pouco de sabão. Mas não é fofinha de sabão pequenininha, não. É um bilhão, né? Desse tamanho aqui. Você fica assim, ó. Você vai pegar aqui. Você vai pegar uma bola de sabão desse tamanho? Pode. Não. Não. E desse? Ah, assim já. Assim já. É, assim já. E uma é que você cabe, né? Ah, não. Às vezes eu tô pequenininha. Só isso. Às vezes eu tô pequenininha. Só isso. Às vezes eu tô pequenininha. Ai, eu queria muito ficar dentro de uma bolha. Mas aí, será que dá? Eu acho que se a gente esticar um pouquinho, eu acho que... Eu tô pequenininha. Gente, vocês não podem perder a parte 2. Tá super legal, né, Clara? É verdade. Eu dansei com tubarão. Peguei nas natarinas... Nadadeiras, Clara. Nas natadeiras e comecei a dançar. E se bateu o rabo na Larissa Flor. Foi muito engraçado. A gente entrou dentro de um túnel. E se você não conhece o canal da Larissa Flor, a gente vai deixar um card aqui em cima. E de todos os outros youtubers que estavam lá. Gente, a gente entrou dentro de um túnel e a gente pôde encostar a mão em uns peixinhos. Na raia do tubarão. Gente, sério. O tubarão, ele tava lá. Eu fiquei com muito medo de encostar. Vocês vão ver, tá tudo muito legal lá. Então acompanha todo o nosso vlog. E, gente, a gente não pode terminar esse vídeo sem agradecer o novo hotel pela hospedagem. Né, Clara? Foi tudo muito legal. E a gente foi na piscina. Brincou demais lá. Tava tudo super legal. E lá tinha uma hidromatagem que a gente brincou que era as pereias. E quando saía da água humana. Ai, foi muito legal, gente. Muito obrigada, Novo Hotel, pela hospedagem. Tava tudo muito bom. E eu quero agradecer também o Paineiras Corcovado. E o projeto Conhecer para Preservar. Muito obrigada pelos passeios. Foi tudo muito incrível. Muito obrigada. E, gente, eles abriram um aquarril uma hora antes. E, gente, eles deixaram a gente entrar também em uma área restrita, onde ninguém entra. E a gente conheceu tudo lá. E a gente quer agradecer também o restaurante Mirante Paineiras. Muito obrigada pelo almoço, pela sobremesa. Tudo muito bom. Muito obrigada. E fica lá perto do... Cristo Redentor. É muito legal. Vale a pena você ir lá, gente. Tudo muito bom. É, vale a pena. Você precisa ir lá. Gente, mais um dia no Rio de Janeiro. E a gente já tá chegando no aquário. Vamos lá? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Vai lá no nosso Instagram, que tem muitas fotos por lá, né, Clara? Verdade. A gente postou falha pop. Então, um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de comentar. Eu assisti até o final. Tchau. Tchau.